Deixa eu te perguntar, pensa aí Você que é um amante de relógio, já sabe com qual relógio esse daqui se parece? Realmente o relógio mais... Nossa, muito bonito esse relógio Inspirado numa das lendas do mundo dos relógios, dos mais conhecidos do mundo Esse daqui é um relógio da Magno A Magno é uma das poucas empresas que dá uma garantia exclusiva de dois anos Aqui eu tenho a garantia e o manual de instruções O link desse relógio está aqui embaixo na descrição Ó, tirar o plásticozinho aqui pra você conseguir ver direitinho esse relógio Ó, tirei aqui Tirar também aqui a proteção Caixa muito bonita da Magno, né? Mas eu vou deixar ela aqui de lado pra você que quer ver mesmo Tá aqui na minha mão Esse relógio aqui da Magno, que é um relógio leve Vou colocar ele aqui, ó Aqui eu consigo ajustar a hora do relógio, né? Se eu puxar duas vezes Vou tirar aqui a sujeirinha Se eu puxar uma vez eu consigo aqui mudar a data desse relógio Ele é um relógio à prova d'água Olha isso Todo em aço inoxidável Fundo de rosca Vou te mostrar aqui embaixo, ó Um relógio fundo de rosca Prova d'água 10 ATM Realmente um modelo muito bonito Um modelo clássico aí Que você vai colocar no pulso E combinar com praticamente qualquer roupa É como eu disse, é um relógio leve, né? Ele tem um acabamento muito bem feito Porque a Magno, quem conhece os relógios da Magno Sabe que o acabamento desses relógios é muito bom Bom, ele é um relógio à bateria com movimento a quartzo Lá nesse link que eu falei aqui embaixo Também tem todos os detalhes dele Todas as dimensões Pra você ver direitinho cada detalhe desse relógio Olha isso Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir É muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos E você que ainda não é inscrito aqui no canal Não sei por que você tá perdendo tempo Já se inscreve aqui embaixo Pra não perder nenhum vídeo quando a gente postar Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo Que a gente tá à disposição pra estar te respondendo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau